Muito bem soldado, marca um ponto para a sua equipe. O carro está se aproximando, é melhor sair daí. Vem aqui, está perfeito. Alguém está se sentindo? Ok. Vamos lá. Eu sou o gulag. Se sobreviver, você tem a sua liberdade. Eu sou o gulag. A luta começou. Você pode praticar sua mira quando se derrubar e provocar os seus inimigos. É um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra vem jogada também. Tem uma luta começando. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capto de objetivo. A sua equipe pode te comprar de volta, se tiverem dinheiro. Seguindo por aqui. Ali, sem movimentação. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?